E o Silas perguntou qual a estratégia em cripto daqui para frente, comprar, esperar? Cara, a estratégia com menos possibilidade de erro é o famoso DCA, o Dollar Cost Average. Então, estabelece um período de tempo, seja semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, e você compra aquele tanto que você separou para comprar, independente do preço que tiver. Dessa forma, você vai estar se expondo a vários preços, você não vai estar tentando acertar o menor preço que o Bitcoin vai estar, mas no resumo geral da ópera, no longo prazo, seu preço médio vai estar bom. Uma coisa que eu estou fazendo, eu até já comentei qual é a minha estratégia, eu tenho um percentual de alocação para grupos específicos de ativo. Então, eu tenho um percentual para o Brasil, um percentual lá fora, tudo mais, e quando um ativo cai, ele fica menor na minha carteira, eu tenho um percentual alvo, e aí eu falo, pô, eu preciso comprar até chegar naquele percentual. Então, é um rebalanceamento constante. Eu geralmente só faço isso só comprando, eu não acabo vendendo muitas vezes quando ele passa desse percentual. Mas já já eu vou começar a vender, caso fique relevante, sei lá, se eu queria ter 10%, eu tenho 15%, aí provavelmente eu vou realizar. Mas não chegou ainda porque eu reajusto no curto prazo, então geralmente eu não tenho essa simetria tão grande. E aí E aí E aí Obrigado.